Nesse vídeo que a gente vai fazer aí, basicamente é criar o nosso CSS do footer. E agora a gente também vai dar um nome pra esse componente, né? Porque ele não tem classe nem nada. Então a gente vai acabar dando o nome aí de main footer também. Então essa atribuição é o padrão que a gente fez com header, padrão que a gente fez em todos os elementos, né? De usar ali o nome dos componentes com duas palavras separadas, juntadas, na verdade, com if. Então é isso que a gente vai fazer agora. Top? Então partiu. Então a primeira coisa aqui, ó, é ir no nosso HTML, perdão, no nosso projeto. E dentro da pasta CSS, dentro da pasta component, eu vou criar um novo componente chamado aqui main footer.css. E nesse main footer é o que vai ficar todo CSS maroto. A gente tem que importar esse CSS porque eu sempre esqueço. Então deixa eu ir aqui no topo e já realizar o import, a felicidade. Então eu venho aqui, escrevo o link, css barra components, barra main footer.css, salvou. E agora aqui no final a gente tem que adicionar a classe, né? Você pode usar o mini aqui, ó, a miniatura, pra já ir até mais direto, né? E agora a gente usa a classe aqui, ó. Class igual main footer, que é a nossa classe marota. E dentro da classe marota a gente pode colocar aqui os itens aqui, né? Cada um desses é os itens. Apesar que eu acho que não vou precisar nem mexer, nem adicionar nenhuma classe neles. Vamos tentar fazer sem adicionar a classe. Se precisar, a gente coloca essas classes em cada um dos elementos. Agora ali no nosso CSS, eu vou dar o ponto main footer, criando o seletor de classe. Lembra que todos os seletores que começam com um ponto são os seletores de classe. Que vai procurar se existe uma classe chamada main footer. Esse é o rolê. E aí dentro do main footer o que a gente quer fazer é adicionar primeiro o que eu quero fazer, na verdade. É adicionar a cor ali, ó. A cor do fundo. Esse preto aqui, ó. O background preto mesmo. Então vamos adicionar esse rolê. Deixa eu pegar aqui no inspect que é mais fácil. É preto preto. Eu vou colocar aqui bgc lasanha 000. Vou dar um enter. Aí o nosso emit já ajuda a gente, né? Bgc é de background color. Lasanha 00. É da cor aí. Eu te expliquei a teoria das cores usada, que é o RGB. E também o RGB aí, de red, green e blue. E expliquei também o hexadecimal, né? Que realmente a base decimal que a gente não tá usando como base decimal e sim como hexadecimal. Também te expliquei aí sobre esse rolê também. Vamos ver se já vai funcionar. Se vai deixar tudo escuro, né? Se você não lembra, revisita os vídeos anteriores. Olha lá. Já tá preto. Tá maravilhoso. Tá lindo. A outra coisa que eu quero fazer é definir esse espaçamento aqui, ó. Tá vendo? É 28 embaixo, 27 em cima. Vai ficar 28, 28. Então a gente vai adicionar um padding aqui na parte superior. Deixa eu colocar um G aqui que é importante. De 28PX. E também um padding na parte inferior. De 28PX. Lembra que eu tenho uma regra, né? Quando eu uso só duas propriedades de... Só dois lados do padding. Portanto, duas propriedades. Eu prefiro deixar as duas propriedades. Porque ela é mais fácil pra dar manutenção. Eu não causo muito efeito colateral. Tipo, usar o padding em 28, 0. É meio perigoso, beleza? Então, pra não causar muito efeito colateral, eu prefiro fazer dessa maneira que eu fiz agora. É uma escolha sua. Você pode fazer a forma resumida ou a forma específica. Eu preferi fazer a forma específica, setando o padding no topo. E na parte inferior. O importante é você saber o que você tá fazendo. Não só fazer você pensar. Então tá aqui, ó. Nosso padding maroto. Agora eu tenho que centralizar o rolê. Então vamos centralizar esse rolê. Pra centralizar, eu vou usar o display flex. Display flex. Ponto e vírgula. Salvou. Voltou no navegador. Aparentemente não vai mudar nada. Só vai deixar sumir os espaços. Porque agora não são elementos com display inline. Ou display inline block. Que no caso aqui dos as, né? Que são as que estão embaixo. São display inline. E aí ele tem aquele espaçamento que fica entre uma palavra e a outra, né? Esse também eu expliquei lá na propriedade display inline. Foi no comecinho, acho que provavelmente no módulo 3 ou no módulo 1. Eu já te apresentei o display inline. Então esse é o rolê. Tá bonito, tá elegante, tá feliz. Agora o que eu quero fazer é um espaçamento entre eles. E também centralizado. Se a gente olhar aqui, ó. Tá centralizado. E tem um espaço aqui entre eles, ó. De 40. Então eu vou aplicar o espaço entre cada um dos as. Mas na verdade não. Primeiro eu vou centralizar. Então pra centralizar a gente põe aqui, ó. Um justify content. E vamos colocar como center. Salvou. Volta ali no navegador, ó. E já tá centralizado. Vou tirar o inspetor por enquanto. E o que eu quero agora é colocar um espaço entre cada um deles. Pra isso ficar um pouco mais tranquilo. E ficar exatamente com 40 que a gente precisa. Eu vou adicionar uma classe aqui em cada um dos as, né? Eu vou selecionar o primeiro href. Vou dar um ctrl d. Ctrl d. E já vou usar as direcionais aqui. As setas direcionais pra navegar. Vou criar o class. E vou chamar de item mesmo. Ou actions, né? Melhor. Actions. Action, né? Cada um é um action. Então vamos colocar isso, ó. Ponto main, traço footer. Quando tiver um item, que é o action. Lembra que quando tem só um seletor. Seletor, perdão. O seletor de classe é só uma palavra. Isso depende de um pai pra funcionar, que é o componente. Ele é um item. Ele não responde sozinho. Ele sempre responde dentro de um componente. É o padrão que a gente tá usando pra ajudar na manutenção. Então o nosso action, o que a gente vai fazer é colocar uma margem à direita. A gente pode usar várias estratégias. Aqui eu quero usar assim, ó. Uma margem à direita de 20px e uma margem à esquerda. Também de 20px. Somando, né? Juntando as duas margens, dá o 40 de cada lado. E tem uma bordinha de garantia do lado direito ou do lado esquerdo pra não grudar quando estiver em tamanhos muito pequenos de tela. Então a gente tem uma segurança boa. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar. Vai daqui o nosso site. Deixa eu voltar. Olha lá. Já tem ali exatamente o esperado. Então já ficou elegante. Já tá bonito. Tem alguma borda no topo? Porque a gente tem essa aplicação de borda em vários lugares. Nesse caso não. Tá sem borda. O footer é o único que não tem borda. Então é isso. Bem de boas. Bem tranquilo. Bem feliz mesmo. A gente terminou já o nosso footer. Footer finalizado na felicidade. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí. Obrigadão. E bora pro próximo vídeo. Rola lá. Vai pro próximo rolê. Partiu. E bora pro próximo vídeo. 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 E bora pro próximo vídeo.